Fala abençoados, sextão bluzinho, tô aqui atravessando a balsa Altamira a Suriní, é dessa balsa aqui quando eu falo, a terra aqui pra Suriní é nessa balsa aqui, viu, atravessa aqui pra Altamira, eu tenho pra Altamira, foi filmar uma propriedade da Agorinha ali, foi filmar uma propriedade de Três Alqueiros, daqui a pouco subir pro canal, e aqui o Xigua a balsa aqui tá lotada, né, as motos geralmente ficam aqui na frente, e aí carro lá atrás, hoje eu fui o último a entrar de veículo de carro, né, ainda entrou mais duas motos, mas carro, eu fui o último quase, que só ia na próxima balsa, daqui mais uma hora e aí Tchau, tchau. Tchau. Já estamos chegando aqui na cidade de Altamira, né? Eu estou atravessando da Suriní, deixo em Altamira. Acabou de chegar, agora vai sair a galera da balsa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, atravessar da Suriní, precisa pegar essa balsa aí. Valeu, abençoado, um abraço.